Porque você faz a intro, hein? Eu fiz a última. E é lá que fiz. Você nem sabe. É, o último foi a sua fada, aí eu fiz. Eu só tô vendo. Eu tô vendo os eus lá, que eu falei. Eu tô vendo meus e aí. Os eus. Que foi a piada do... Bota aqui pra ver se não cabe. Mas esse não é o último vídeo, não. Não, mesmo. Mas foi o último vídeo que foi postado. E aí, gente? Nossa, último episódio aí, hein? Nossa, até tinha esquecido que a gente tava com essa roupa aí. É, a gente tá de oncinha. Chegamos na fase do... Olha o coliseu do Assassin's Creed aí. Que bonito. Última fase aí, né? Cipá. Espero que sim. Eita. Um desastre. Eles conseguiram. Aventar um pouquinho, né? Electronize your hell. Esquece essa merda aí, pô. Ah, eles detonaram aí pra matar o Tibete, mas ele... Ele survive, aí. Castor foi pego também. Me ajuda aqui, porra! Tá stealth ali. Ele acha que ninguém vai ver ele. Perdeu o irmão, né? Tá sozinho agora. Episódio mais triste aí que teve. Mais triste. De todos os CDzera. Electra. Ela vai morrer também, velho. Você acha? Mano, eu acho que não. Porque ela mal teve a aparição. Então... Aí, peraí. Ô, tem um tempo. Vai, fã. Tem um tempo. Não senti diferença nenhuma nessa roupa de oncinha aí. Não, é só uma roupa pra... Eita, caralho. Será? Falei, mano. Ele vai vir pra nos fuder, mano. Eu falei isso desde o começo do jogo, velho. Na primeira que eu disse, eu lembro que eu falei isso. Que ele vai nos trair, velho. Iris! Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Nossa, é um tanto de cara. Dá até uma... Mandar um rage. Tem que matar todos, porque é todos de... Todos inimigos. Dos dois lados. E é isso que o Iris quer, melhor, né? Faz sentido. Guerra. Por isso que ele apareceu aí, em pessoa. Ele deve... Mano, será que ele não fica mais forte a cada... Pode ser. Por isso que ele pede. Vamos ver se vai congelar, tipo, todos inimigos da fase. Caralho, mas vai passar também... Nossa, congelou todos. Vai congelar todos, mano. Tá até demorando. Caralho, congelou a todos, velho. Todos inimigos, velho. Kill it, kill it again. Ah, mas um sai mais rápido. Ele sai mais rápido. Mas é bom já. Vou usar mais. Tá cheio de vida aqui. Eu tô vendo um bilhão de Shrine. I tried so hard. Tua mãe. Pega na minha caceta. Nossa, foi mó raro. Agora a gente vai ver se vai continuar. Nossa. Desista. O que é? É... O que é? Bosta. O que é? O que é? O que é? Pósios doe. É... É... Legenda Adriana Zanotto